e como viver a promessa como fazer a promessa acontecer quero te revelar algo nesse vídeo fica até o final porque eu creio que Deus vai edificar de uma forma profunda e poderosa o seu coração se você é novo por aqui deixa o like se inscreva no canal esse canal que a gente tem o intuito de levar ativação espiritual crescimento espiritual e plenitude em todas as áreas da nossa vida então já se inscreva aqui apertando o botão vermelho abaixo ativando o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e após terminar esse vídeo deixa aqui o seu comentário para dizer o que você achou fechou então é o seguinte como fazer a promessa acontecer como que a promessa ela se desenrola na nossa vida e eu quero que você anote algo a promessa é condicionada a promessa ela é condicionada e eu mostro isso na bíblia natan o que que significa promessa condicionada significa que se você não fizer a sua parte a promessa não vai acontecer Deus ele faz a parte dele e você tem que fazer a sua Deus vai fazer tudo por você menos a sua parte a promessa ela é condicionada se a gente não se mover se a gente não se movimentar aí para cima agir não tem como Deus realizar a promessa o povo de Israel receber uma promessa que chegaria até a terra prometida já foram mais de 600 mil pessoas mais de meio milhão de pessoas que saíram ali do Egito após a libertação que Deus usou Moisés para causar e ali eles estavam debaixo de uma promessa só que a promessa é condicionada todos eles receberam a promessa só que no meio do percurso no meio do caminho eles se desalinharam serviu a outros deuses eles saíram do foco saíram do propósito memoração reclamação diante de Deus sempre reclamando das coisas que Deus fazia ou daquilo que Deus não fazia e isso fez eles ficarem de fora da terra prometida aí você me faz a pergunta ué mas eles não estava debaixo de uma promessa? estava sabe quantos que entrou na terra? só dois homens com as suas famílias Josué e Caleb daqueles que saíram do Egito só essas duas famílias entraram na terra prometida mais de meio milhão de pessoas recebeu a promessa mas somente duas famílias que saiu do Egito que fazia parte daquele povo que saiu do Egito entrou de verdade na terra prometida sabe por quê? culpa das pessoas mesmo porque não fizeram a parte delas murmuração, reclamação, questionando Deus sempre por que Deus não fez isso Moisés? por que Deus não fez aquilo? Deus nos trouxe para morrer aqui nesse deserto? era melhor a gente ter ficado no Egito porque o negócio lá estava melhor sempre menosprezando a Deus, sempre indagando Moisés isso prejudicou e fez eles ficarem de fora da terra prometida então cuidado, a única pessoa que pode atrapalhar você de alcançar a promessa é você mesmo e a única pessoa que pode fazer a promessa acontecer também é você mesmo então contribua para que a promessa aconteça faça a sua parte, esteja em oração, em jejum, em santificação, em consagração para que Deus venha fazer algo grande na sua história para que Deus venha fazer algo grande na sua vida porque se você não fizer a sua parte, não tem como Deus fazer a parte dele o primeiro passo é o nosso o segundo passo, Deus vai junto conosco vá ao encontro da promessa vá de encontro seja forte, seja corajoso e nunca perca a fé e a esperança que foi uma das coisas que o povo de Israel no deserto perderam a fé e a esperança deixaram de acreditar na promessa e na palavra que tinha sido liberada sobre a vida deles nunca deixe de acreditar se Deus falou a palavra diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa se Deus falou que vai fazer Ele vai fazer na sua história então acredite se Deus falou que vai realizar a obra na sua vida Ele vai realizar a obra então faça a sua parte levante cedo dorma cedo esteja sempre em oração sempre aproveite o máximo do seu tempo para estar na presença de Deus tem muita gente que dorme muito mas faça o seguinte durma pouco mas esteja sempre na presença do Senhor não desperdice o seu tempo não se distraia você está em busca da promessa você está indo de encontro com a promessa então se mova se mova muitas pessoas a cama delas é um caixão que faz elas ali desperdiçar o tempo e afastar a promessa de acontecer entenda tem certas atitudes na nossa vida que impede a promessa de acontecer tem comportamentos que impede Deus realizar a promessa então você tem que estar totalmente alinhado totalmente alinhado e centrado naquilo que Deus falou para você se encaixe se Deus falou que você vai viajar o mundo pregando a palavra já vai tira o visto começa a estudar inglês começa a se preparar se aprofunda na palavra você precisa fazer a tua parte você precisa mostrar um ato de fé a Deus dizendo eu creio na promessa e é por isso que eu já estou me preparando eu creio na promessa e é por isso que eu já estou me dedicando desde já desde já pode acontecer daqui cinco anos mas até acontecer eu já vou estar me preparando eu já vou estar no caminho muitas pessoas ficam assim de braços cruzados achando que vai acontecer um passo de mágica se você não demonstrar para Deus sua atitude de fé entenda não tem como Deus operar Hebreus capítulo 11 vai dizer a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê mas se espera sem fé é impossível agradar a Deus porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam se você não acreditar e não tiver um ato de fé Deus ele falou mas você vai ter que usar a sua fé para agir para se movimentar para ir para cima para procurar sabe para bater na porta não adianta ficar de braços cruzados porque a promessa não acontece desse jeito use a sua fé e vá para cima a promessa ela é condicionada você precisa fazer a sua parte e ir ao encontro da promessa que Deus abençoe a sua vida comente aqui abaixo o que você achou se você recebeu aí essa palavra e Deus abençoe a sua vida eu creio que as promessas de Deus vão se cumprir na sua história se você deseja ser o meu mentorado primeiro link da descrição minha mentoria individual eu sendo seu mentor e a gente buscando ativação espiritual se você desejar adquirir mentoria individual e o Close Friends do Instagram primeiro link aqui da descrição me chama no WhatsApp e é isso tamo junto até depois do fim se você não deu o like deixa o like aí se inscreva no canal e até a próxima Deus abençoe poderosamente a sua vida no nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe